Pô, cara, eu faço rima aqui, pô, mano É uma forma honesta de ganhar um dinheiro, tá ligado? Às vezes eu já levanto da minha cama, tá ligado? Minha coroa já me sufocando pra caralho Pô, arrumar um trabalho, bagulho de rap é o caralho Não sei o que lá Queima pra mim é isso, mano É tipo, acreditar que um dia com a rima eu posso pagar minhas contas Que um dia com a rima eu posso, pô, sair daquele apartamento ali Dar uma condição melhor pra minha mãe, tá ligado? Porque, pô, a coroa e meu pai sempre me fortaleceu aí a vida toda E tipo, pô, vejo legal que, pô, eles iam ficar feliz Se um dia, pô, eu com a minha rima conseguisse dar uma condição melhor pra eles, tá ligado? Seria um sonho meu, mano Olho baixo, desorando, dou mais um tapa na planta Acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Só pra cumprir com a demanda Eu acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Olho baixo, desorando, dou mais um tapa na planta Acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Só pra cumprir com a demanda Só pra cumprir com a demanda Eu acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Tô da janela vendo tudo queimar E tem que ter pra trocar Deu umas voltas pelos lados de lá E o bagulho é sério pelos lados de cá Nós se defende na função de atacar Seguindo em frente na fé que vai melhorar Sonhos são tão fáceis de quebrar Mas ficar de tititi não dá, não Eu ainda tô atrás de um bom lugar Olho baixo, desorando, dou mais um tapa na planta Acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Só pra cumprir com a demanda Eu acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Olho baixo, desorando, dou mais um tapa na planta Acelero na avenida só pra cumprir com a demanda Só pra cumprir com a demanda